Sai de mim, sai de mim Agora que eu já vi o quanto és falsa Vou dizer na tua cara o que eu penso de ti Tu tens toda a malícia da serpente E eu devia estar doente quando me apaixonei por ti Sai de mim, por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deste um desgosto tão profundo Que por nada nesse mundo Poderás ficar aqui Agora por favor Vê se te manca Dá no pé, vê se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim, por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim O que é isso?